Caramba, 20 anos já, hein? Pô, 20 anos. O tempo passou muito rápido. Apesar de falarmos 20 anos, a gente não sente esse tempo todo. Mas o mais bacana é porque nós continuamos com essa amizade, com esse sentimento, com carinho, com a paixão de coisa. Vocês nunca brigaram, não? Ah, caramba. Brigamos ontem. Mas já saíram na porrada? Não. De jogo, tapa não. Ainda não, né? Ainda não. Nós temos intenção disso. A gente mantém um respeito muito grande por todos. Mas assim, brigar, a gente briga normal, né? Vocês brigam por quê, geralmente? Música. São quatro personalidades diferentes, pensamentos diferentes. Às vezes, quer impor alguma coisa. Daí tem três que concordam com a mesma coisa, um não. Daí ferrou, né, cara? Opiniões, né? As opiniões divergem. E vocês estão com 20 anos de carreira. Tem um que não concorda. 20 anos de carreira, mas vocês vão fazer uma turnê ou eu estou sendo só um reencontro? A gente está retomando a nossa carreira. Depois desse tempo todo, a gente teve um tempo de ato, né? De 2005. E a gente resolveu retomar. Em 2020, na verdade, que a gente recebeu um convite para fazer uma live solidária, naquele momento ali de pandemia. Na pandemia, né? Isso. E ali a gente entendeu o que... Cara, o que a gente está fazendo separado? O que a gente está fazendo longe? Porque assim, o BROS é uma coisa que aconteceu muito especial na nossa vida. Não é todo mundo que tem uma oportunidade dessa, né? A gente até comenta, fala assim, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E a gente entende que a gente tem um propósito. A gente, às vezes, não sabe qual, mas Ele sabe. Então, a gente está unido, a gente está junto, a gente gosta, a gente se sente muito à vontade um com o outro. E naquele momento da pandemia, a gente falou, cara, a gente tem alguma coisa para estar junto. Então, vamos seguir e vamos deixar as coisas rolarem. As coisas estão rolando, assim, cara, de uma forma muito legal, muito leve. E está rolando uma turnê? A gente vai abrir a nossa turnê agora. É amanhã, inclusive. Amanhã tem show no Teatro Bradesco. Amanhã? É amanhã. No Teatro Bradesco? Isso aí. Aqui, em São Paulo. Aqui em São Paulo. E vai ser a abertura, vai ser o começo de tudo para a gente. Amanhã, 9 de novembro, no Teatro Bradesco. BROS, vocês estão lançando música nova para a gente? Estão. Estão. Estão.